Falando em coisa boa, a sua mensagem que você mandou aparece aqui no telão DDD3399111443 Eu não vou mandar, eu não gosto de mensagem no jornal, pois é Para com essa rebeldia, solta esses braços É isso, fica com sua boca certinho, sem benção Aí, manda mensagem agora, fi Criatura, o importante é ser feliz Vem comigo aqui, ó Boa tarde, Nico, você anota mil Nota mil Sou Edna Nara de Era Nova, Edna, Edna Nós abrimos o BG de hoje, homenageando vocês de Era Nova Estava aqui em destaque no telão do BG Depois você confere lá no Facebook, tem abertura Que Jesus abençoe você e sua família, amém? Amém! E tire todo o olho gordo, amém? Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém? Amém, olha lá Amém, fazendo o olho gordo Próxima Quem é ele aí, hein? Boa tarde, Nico Manda aquele abraço para esse homem especial Gilson Donato Olha ele aí O Bahia, meu irmão Ele está completando hoje mais um ano de vida Ele é do Jardim do Trevo, obrigado Gilmar do Bairro Vitória Alô, Gilmar! Tamo junto, Gilmar! Ontem eu fui lá no Vitória Pô, eu fui lá na sua igreja Mas era tarde, né? Não era noite Ah, o Gilson Donato É o Bahia Alô, Bahia! Olha o Bahia aí Cara de... É, o país faz foto Mas ele não faz assim não Faz assim É Próxima! Boa tarde, Nico Sou a Val do Bairro Tiradentes Manda um alô para mim Ontem foi meu aniversário Estou ligadinho aqui Aproveitando a folga E curtindo o melhor jornal Da hora do almoço Você anota 100 mil Abraços, Val Beijo para você no Tiradentes Tiradentes é bom, né? Você gosta, né? Um beijo para você Daqui a pouco tem mais Vem comigo Tchau